Canal do Colecionador Online com as novas aquisições. Em primeiro lugar aqui o segundo fascículo da coleção de xadrez Marvel da Planeta de Agostini, que veio com o Hulk e o Homem de Ferro por R$ 24,99. Ainda promocional porque vieram duas peças. O Hulk tem um efeito especial. Quando você levanta ele, acende uma iluminação interna. Então esse é o efeito especial do Hulk. O Homem de Ferro veio sem nenhum efeito. É apenas a miniatura mesmo. E o terceiro fascículo da coleção de miniaturas da Planeta de Agostini é aqui o Wolverine. Esse é o efeito que faz quando você levanta ele. Aqui está a peça. Então aqui nós temos Wolverine, Hulk e Iron Man, coleção xadrez Marvel da Planeta de Agostini. E aqui está o volume 43 da coleção de miniaturas DC Comics da Eagle Moss, A Era Venenosa. Tá aí, pessoal. Era Venenosa. Esse daqui é o blister, não mostrei pra vocês, mas esse daqui na verdade é a caixinha que vem a coleção de xadrez da Marvel. Infelizmente não é pra você guardar, é pra você jogar fora mesmo. Então esse é um ponto negativo em relação a Eagle Moss, né? Que vem com essas caixinhas que dá pra você guardar pra sempre. Aqui está a revista. Na Era Venenosa. E aqui nós temos o Kang, que é o volume 73 da coleção de miniaturas Marvel. Também da Eagle Moss. E essa é a revista, pessoal. Beleza? O próximo volume aqui será o Destrutor, o irmão do Ciclope, se não me engano. E aqui o próximo volume da DC será o Doutor Luz. Beleza, pessoal? Então esse é um pouco aqui das miniaturas. Esse daqui é o que veio no volume 3 do xadrez. Veio essa revista, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que te ensina, mais ou menos, como proceder pra você brincar de xadrez. E também veio esse tabuleiro. Não sei se é definitivo ou se é provisório. Se for definitivo é um pouco decepcionante, porque esse daqui é papelão, viu? E também veio as peças aqui para serem coladas. São adesivas. Tá legal? Esse daqui é o que veio na edição número 3, que é do Wolverine. E aqui é a edição número 2, que veio em duas edições. Promocional, como eu disse, o Hulk e o Homem de Ferro. Só veio a revista mesmo. Tá? Ensinando os passos aqui das peças. E uma promoção. Veio aqui informando que viria no volume 3. E uma promoção no site da editora. Tá? Agora eu vou mostrar as próximas aquisições. Deixa eu colocar aqui do lado. Primeiro lugar aqui, Tex, edição gigante em cores. Volume 6, super lançamento nas bancas. Pessoal, para quem não sabe, o Tex não é matador de índios. Eu também achava que era antes de colecionar. Mas ele é um defensor dos índios. Engraçado que eu acredito que é um personagem que sofra esse tipo de preconceito. Se as pessoas soubessem, talvez comprassem mais Tex. Muita gente acha que ele é uma espécie de matador de índios. Tá legal? Esse daqui é o volume 6 da edição de luxo do Tex. Próximas compras. Temos aqui o Tex, edição histórica número 92. Altamente recomendável pelo Léo, do blog Submundo HQ. Que é um dos melhores blogs de quadrinhos do Brasil. Esse é o Tex tradicional. Preto e branco. Que é como todas as histórias do personagem foram publicadas originalmente. Não diria todas, mas quase todas, né? Creio eu. E depois foram coloridas, com sucesso. Aí, Disney Jumbo, que também é lançamento. Número 11. Mais de 500 páginas de quadrinhos. Deixa eu tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. A abertura dos quadrinhos Disney é complicada. O pessoal fala mal mesmo. Então, esse daqui é o Disney Jumbo. Também tem o Tex, edição em cores número 26. Super lançamento nas bancas também. Esse Tex daqui foi recolorido, né pessoal? São as histórias clássicas, em ordem cronológica, dos anos 50, 60. Recolorido não, porque não era colorido antes. Ele foi colorido, porque originalmente era preto e branco. Tá legal? Então, outro super lançamento das bancas. A tumba do Drácula, volume 2. Com histórias de terror clássicas da Marvel. Histórias antigas. Fim dos tempos. Especial da DC Comics, com a nova saga da editora. Papel bom, LWC. Cerca de 11 reais. Batman Eterno, semanal, número 15. E, por fim, Juiz Dredd, número 21. 21, pessoal. O melhor dos quadrinhos da Inglaterra. Então, isso daí, pessoal. Essas são as compras, as aquisições do mês de maio, do final do mês de maio. Tem mais dois vídeos aí de aquisições de maio, se vocês foram ver. Só procurar no canal. Fui.